Oi, Diego. Oi, Mariana. Que bom te encontrar aqui. De novo. Mais uma vez. Diego, me conta um pouquinho sobre a sua palestra. Como é que foi? Você falou sobre crowdfunding e falou do Catarse, que é a empresa que você fundou, criou, mas muito além do crowdfunding especificamente, que é uma forma de financiamento coletivo, né? Catarse além da cultura. Isso. O crowdfunding no Brasil já existe faz quatro anos e as pessoas, em geral, utilizam quase 80% dos projetos para financiar projetos culturais, música, cinema e vídeo. E o que a gente quis trazer um pouco aqui é que tem um mundo de possibilidades que vai para além da cultura. Então, jornalismo, inovação social, projetos de intervenção urbana, produtos, ciência e tecnologia. A gente quer abrir as portas para que as pessoas possam usar o crowdfunding, que é um novo método de financiamento e que ajuda muita gente a tirar projetos do papel, para eles poderem sair e acontecerem. Então, como é que eu inspiro que as pessoas consigam pensar, putz, eu tenho uma ideia genial, eu não preciso ficar parado, trancafiado em casa, ou conseguir um mega investidor, eu consigo verificar com pessoas através da internet, numa plataforma, se isso pode acontecer. E dar essa chacoalhada na galera no que a gente queria fazer. E eu acho que tem um ponto muito forte na questão de inovação, criatividade, que quem tem uma mente criativa, ela tem que saber que ela pode usar aquilo ali por alguma maneira, independente de como for. E aí eu acho que toca um pouco no tema da tua palestra de como é que isso pode acontecer dentro de uma empresa. Sim, a minha palestra, na verdade, foi sobre intraempreendedorismo, que é exatamente isso, né? Sobre como você consegue levar esse espírito mais empreendedor, esse espírito de quem não tem muito a perder, para dentro das empresas. Porque é inegável a importância do papel das empresas hoje na sociedade e são as empresas que conseguem potencializar esse espírito empreendedor, ou seja, dar escala para isso. Então, a gente falou um pouco sobre os processos de como você, de fato, consegue levar o mindset das startups para dentro das empresas. E eu acho que esse é um movimento que tem uma tendência enorme de crescer, o intraempreendedorismo, porque as pessoas hoje estão, de fato, buscando conciliar o seu trabalho com o propósito de vida, independentemente se elas estão dentro das próprias empresas ou se elas estão trabalhando como colaboradores ou funcionários em outras empresas. Então, eu acho que tem um movimento muito interessante hoje de dar um sentido para o seu trabalho, de fazer com que o seu trabalho tenha, de fato, um impacto positivo. E isso pode ser dentro das empresas, isso pode acontecer dentro das empresas. Porque, por um outro lado, você tem essa necessidade das empresas de reter talentos e, se você não der espaço para o cara que é criativo, talentoso, ele vai fazer isso fora do mercado mais corporativo. E outra necessidade muito grande das empresas hoje é inovar, principalmente em alguns segmentos como a indústria dos alimentos ou dos carros, em que a reinvenção é uma questão de sobrevivência. Então, a gente falou um pouco sobre isso. Juntando isso, logo, logo vem um projeto no Catarse que vai fazer um crowdfunding para que carros elétricos possam ser compartilhados na rua. Então, assim, se tem uma empresa que não está prestando atenção nisso e não está fazendo internamente, vai vir uma pessoa por fora para fazer por conta própria. Então, para a empresa, talvez, possa estar perdendo valor. Acho que, por final das contas, é que as pessoas possam dar de uma forma prática o sentido para a vida e não ficar, sei lá, só naquele processo industrial de baixar a cabeça e fazer o que os outros... Exatamente. Processos mais inspiradores. Ah, é. Legal. E acho que tomara que muito mais pessoas ouçam esse nosso papo ou outros papos e as palestras do PEP para se inspirarem para usar a sua criatividade, para fazer novas coisas. Muito obrigado. Obrigada. Foi muito bom.